E aí, para vocês tudo bem? Eu sou o Mario e estamos aqui de volta com a nossa pequena série em busca da Phoenix perdida De volta com Phoenix Force Já vai baixando o vídeo, se inscrevendo no canal e deixando seu like Para o canal poder crescer mais rápido e bora lá jogar a primeira fase Tá travando um pouco aqui o jogo Ué, por que travou? Ah, entendi por que travou Vai aparecer isso aqui Cadê a música do jogo? Ah, ok Então bora lá, galera Pelo jeito isso aqui é um nível difícil Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, não Eu estava quase lá, gente Vocês viram como foi quase Morrer Nossa, isso aqui não tem como você ficar parado Morrer Morrer Bora de novo Vou procurar uma coisa melhor Eu gosto de ver essa cena aqui em câmera lenta porque é muito bom Aqui Ele se move mais rápido em câmera lenta Eu percebi isso Percebi que ele se move mais rápido em câmera lenta Agora Haha Às vezes eu fui esperto na hora de usar o poder Porque eu esperei ela usar o ultra poder dela Meu Deus, meu Deus Nossa, foi por pouco, vocês viram Meu Deus, tá difícil, galera Tá difícil Só falta o sapão Máxima fase concluída Estamos na fase 23 em busca da Fênix perdida Bora lá Meu Deus, tá difícil Acho que tá fácil também essa aqui Apesar de tá difícil, ela tá fácil também Que eu não sei explicar, mas tipo assim Eu sei, tipo assim Que eu consigo passar daquela fase Sem muito esforço Só que essa fase é difícil Mas eu consigo passar ela de um jeito fácil, digamos Porque, tipo assim Esses não são Chefões que, tipo assim Iam me atrapalhar muito Porque, olhem meus ataques deles Eles não miram Eles só miram aleatoriamente E, tipo assim Por acaso, eles podem me acertar Só aquela área ali Que é um pouco mais perigosa Mas, com exceção dela Continua fraco Eu não tô dizendo que tá fácil Fácil Mas tô dizendo que Aqueles chefões não combinam só Porque eles são do mesmo tipo Jogou Se acertou, acertou Se não acertou, tudo bem Meu Deus Esse aqui dificultou um pouco Eu acho Eu não tô morrendo muito Vou ter que usar essa outra Bora lá Vamos lá Tô passando aqui Usar a câmera lenta Aquele ali Aquele ali Ia me acertar Vocês viram pra que eu morri? Bora continuar, então Morri Mas não foi pra nada Eu vou ficar bem aqui perto Aqui Passei Tipo assim Esse chefão aí Do Da águia Esse Esse aqui Essa águia ali Essa aqui Ela Meio que dá Ataca de um jeito Diferente Ela ataca Muitas vezes Bora lá Galera Estamos conseguindo Passar Conseguindo não Estou Tentando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Acho que esse afão aqui vai ser bom Não Essa águia aqui vai ser bom Não Peraí 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 Essa águia aqui tá muito fraca Deixa eu dar um pigrejo nela Aqui Pão Bora lá Morri Não adianto nada Errou 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 Tá errando todos os tiros Ele vai errar isso aqui Ele vai errar Uma caca vai errar Errou Vou de novo Nossa caca Eu jogo bem na hora Que eu teleportei Meu Deus Meu Deus Ah não Vou ver se a Fênix dá Porque todas são um Fênix Só que essa aqui é a original Você já começa com ela no jogo Ela é a mais forte Lembrando Essa série aqui Essa série aqui de Em busca da Fênix perdida Vai terminar Quando eu encontrar A LIT Ou seja Pode durar até mais Do que a nossa série atual Do Fênix Esforço Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ganhei daquele Estamos quase lá Isso Consegui 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 o que? Derrotar um chefão Quando ainda se possui Meu Deus Eu quase morri Eu não vou perder Para esse chefão aqui Chefão tão simples Eu não sei se eu vou conseguir Fazer essa última fase do dia Mas bora tentar O mundo é feito De tentativas Meu Deus Não vai ser hoje Que eu vou passar dessa fase Olha esses chefões aqui Tem um chefão nível 2 Que é da fase final Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E Falou Se inscreva no canal Se inscreva no canal